Agora a gente está focada nessa competição. A Juliana vem vindo de uma lesão, vai até competir só para a gente garantir essa vaga. Já não acho justo eu, como classificada, ter que me sacrificar para garantir uma vaga. Então eu vou conseguir a minha vaga mais uma vez. Seria muita injustiça uma dupla que é campeã desde 2007 até hoje perder a vaga. E toda vez a gente tem que provar, parece que está todo mundo no complô contra a gente.